salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal bom a gente estava mexendo com programação microcontroladores portas lógicas digitais etc e eu acabei descobrindo aqui por acidente um ci que engloba tudo isso o gal 16 v8 ele parece um pouco antigo é mais lustra bem tudo que a gente estava aprendendo aqui ele é um dispositivo lógico reprogramável a gente pode regravar ele várias vezes ele combina funções lógicas com o short com o notch com o end etc que nem a gente estava aprendendo aqui na eletrônica digital bacana que tem tudo isso no mesmo ci a gente poder gravar a gente usa o software winkle.pl da microchip deixa eu mostrar aqui como a gente baixa ele só vim aqui aqui no site da microchip já tem ele ali winkle.pl a microchip tem várias opções aí gravadores para microchips diversos vamos clicar aqui nessa primeira opção vai estar aqui o link para baixar download winkle.pl beleza bom já baixei aqui é só instalar vamos executar esse é o painel principal dele eu vou mostrar aqui o nosso datasheet o gal 16 v8 é o chip que a gente está olhando né ele é um array de funções lógicas do lado esquerdo tem oito entradas do lado direito tem oito entradas ou saídas por isso que ela é 16 por 8 aqui é o invólucro do chip que eu encontrei eu retirei de um controlador de portão automático pesquisei mais para frente acabei encontrando beleza bom muita informação aí né vamos aqui para o nosso projeto eu vou clicar em novo documento vamos salvar primeiro a gente vem aqui em file salvar como porque quando você você salva direto ele vai para um lugarzinho lá escondido eu vou criar aqui uma pastinha na área de trabalho vou chamar aqui de pld o nome do do sistema pld vou salvar aqui dentro essa pastinha vou dar o nome do nosso programa de exemplo 1 ok tá salvo ali exemplo 1.pld joinha agora a gente vem aqui de novo em design file tem que fazer isso os programas da microchip como enjoado aqui eu tenho que dar o mesmo nome que tá ali ok se não não funciona beleza e aqui em device eu tenho que colocar o nome do meu sei do chip que eu tô trabalhando tem que ser o nome exato também g16v8 ok quando eu fecho aqui ele pergunta quantos pinos eu vou usar vou colocar dois ele vai gerar para mim automaticamente e aqui eu coloco zero pode colocar manualmente tanto faz mas aquilo já faz belezinha gerou o nosso cabeçalho ali com o nome do nosso arquivo outros dados ali como data nome do engenheiro engenheiro aqui não e o nome do se ele devais eu vou escolher o pino 1 e o pino 2 e aqui como saída o pino 19 beleza pode ser outros a gente escolhe aí a gosto eu vou criar variáveis pino vai ser referenciado a variável a 2 ao b e o pino 19 que a saída ao c a gente tem sempre que finalizar com um ponto e vírgula não preciso colocar esses comentários aqui aqui é para você dizer o que seus pinos fazem tudo mais mas não vai ser necessário agora pode deixar aí também que não tem problema lembrando que aqui é bem sensível se você errar qualquer coisinha aqui o programa não vai funcionar vai dar erro então tenha bastante atenção na hora de digitar alguma coisa beleza aqui é a parte das entradas a de baixo aqui a parte da saída eu vou criar aqui a nossa função lógica que eu quero que elas façam e são as mesmas funções que a gente viu nossa a linha de eletrônica digital a diferença é que aqui é na vida real aproveitando o c e aí então a gente vai fazer uma função and o c vai estar recebendo se caso o a e o b for verdadeiro ou seja se é igual a 1 se b e a forem igual a 1 beleza beleza e comercial simples vou mandar executar a gente aperta f9 mas antes a gente vai salvar de novo porque senão ele vai querer salvar lá naquela pasta vem aqui no arquivo que a gente acabou de criar e salva substituir aqui ou não eu não posso dar sim senão ele vai salvar lá de novo coloca aqui como não belezinha tá salvo lá joia joia funcionou aí com sucesso bacana bom ele gerou alguns arquivos para gente esses arquivos aqui o j e d é o único que nos interessa demais pessoal pode pesquisar beleza como a gente vai executar isso no nosso sei ok vamos utilizar o proteus proteus também tem chip eu não consegui achar o chip por causa do galmo simplesmente colocar 16 v8 aí ele aparece aqui no proteus está como am 16 v8 bom o chip é esse aqui belezinha pelo menos as portas principais proteus já liga direto positivo negativo beleza aqui eu vou escolher um led para gente fazer um teste teste simples vamos testar nossa função lógica aí colocar um led aqui ligar direto no negativo é só um teste mesmo e aqui eu vou colocar um interruptor dois interruptores para nossa porta 1 e a nossa porta 2 como a gente fez lá no projeto o outro lado dos interruptores vai no positivo ele vai ter que receber 1 positivo é 1 negativo é 0 bom a gente vai ter o mesmo probleminha ali do arduino dos 6 TTL que é o estado lógico indeciso ele não vai saber se ele é positivo se ele é negativo deixa eu pegar o arquivo aqui nossa pastinha o pessoal já prendeu clica no chip vai lá no endereço seleciona o nosso arquivo j e d beleza se eu executar agora já vai dar errado o led já acende fica tudo cinza beleza isso aí não vai funcionar enquanto eu não colocar resistores de pull up ou pull down nesse caso aqui é pull down porque os interruptores acionam com positivo então os pinos tem que estar em negativo no arduino é o contrário beleza colocar resistores de 10k nosso padrãozinho ligar os dois pinos dele no terra e ó já está funcionando está todo mundo vendo o negativo vendo o azul agora vamos testar a função lógica dele eu preciso pressionar os dois para poder sair um do outro lado então eu tenho que segurar aqui a travinha beleza quando eu pressionar de baixo o led acende belezinha joia joia né nossa função AND e um CI é essa mesma função aqui dessa porta lógica que a gente viu no tutorialzinho passado bacana agora eu vou tirar o led negativo aqui e a gente vai fazer uma coisa um pouco mais avançada vamos colocar um display bcd e vamos estar fazendo ele contar né não é bem uma contagem vai ser mais um switch beleza deixa eu preparar tudo aqui vou colocar nove interruptores só para a gente fazer um teste tem que colocar nove resistores também isso aqui é só um exemplo né isso aqui é só um exemplo né bom o meu display bcd ele também não funciona sem saber se o estado é negativo positivo então tem que colocar resistores de pull down para ele também ok são quatro resistores um para cada pino nos displays de sete segmentos beleza programação continua vamos mudar agora a programação a gente vai fazer acender o número um a gente sabe que o display bcd ele só precisa ver um primeiro pino né que é o primeiro bit e vai aparecer o número um no seu painelzinho então é simples a gente quer que no primeiro pino o pino dezesseis vou chamar ele aqui de sa que é o primeiro então sa tem que ser igual ao a bacana deixa eu colocar um s1 isso aí vamos testar para ver já é já é beleza esse pino é igual a esse interruptor pressionado beleza essa aí é a nossa lógica então o pino dezessete é o pino de cima pino de cima eu vou dar o nome dele de s2 né então s2 ele tem que ser igual ao b ou seja ao meu segundo botãozinho toda vez que eu pressionar ele o pino s2 vai estar acendendo joia joia funcionou beleza é o segundo bit joia agora vai começar a complicar né não muito né que é bem fácil para mim poder acender o número 3 eu tenho que acender os dois primeiros pinos que é o 11 né em binário vai aparecer o número 3 deixa eu criar aqui mais um mais uma saída para o 18 chamar de s3 e eu não vou nem usar né vai ser se o s1 for a ou se o s1 for c se o s2 for b ou se o s2 for c se for c os dois pinos vão acender dando aí o número 3 para a gente né que é o 11 que é os dois bits ligados vamos testar aqui para a gente ver joia 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 acendeu os dois bits e o número 3 bacana então vamos agora para o número 4 próximo botãozinho beleza vamos fazer aqui o s3 que é o pino 18 ele vai acender quando o pino 4 for pressionado ali o d né quando o d for verdadeiro quando eu pressionar o número 4 belezinha acendeu o nosso terceiro bit que é o número 4 bem simples né então vamos fazer agora o número 5 número 5 a gente tem que combinar então se eu pressionar o 5 que agora é o e eu vou combinar o s3 e o s1 então se for a ou se for c ou se for o e beleza vai acender o primeiro bit agora a gente aciona o bit número 3 se eu pressionar o e também joia joia vamos testar para ver funcionando acendeu os dois bits ali dando o número 5 agora a gente vai fazer o 6 né o 6 é o terceiro e o segundo bit mas dá para entender né então vamos lá eu vou criar logo todos os pinos aqui para não ficar criando um por um e dar nome para todos eles ter o f o g o h e o i beleza até o número 9 é só um exemplo né tem formas mais legais de fazer isso só para a gente pegar a lógica então agora eu tenho que acionar o s2 e o s3 que é a letra f então o s2 vai ser verdadeiro se eu pressionar o f também a mesma coisa para o s3 beleza vamos testar testar todos aqui para ver se não atrapalhou e o 6 e o 6 joia joia beleza agora o 7 são os 3 bits ligados então a gente tem que ligar todos eles quando pressionar o número 7 beleza agora é a letra g a letra g vai ter que estar em todos né no s1 no s2 e no s3 então pressionei g pressionei o número 7 todos os bits vão acender vamos testar para ver joia joia acendeu os 3 bits apareceu o número 7 agora a gente vai fazer o 8 né que é o quarto bit que é o pino 19 então vamos lá é o número 8 ali né o h então eu tenho que colocar aqui é o novo bit s4 igual a h só que eu não criei esse pino ainda né vamos fazer ele lá em cima não esquece de pôr ponto e vírgula senão dá erro no nosso código ficou azul acho que pode ser de minúsculo também depois eu testo pino 19 igual ao s4 belezinha vamos testar é só isso vamos lá pressionei o 8 acendeu o bit número 4 apareceu o número 8 ali no display e agora para finalizar a gente vai fazer o 9 né que é o último botão número 9 a letra i e o 9 vai ser o s4 e o s1 então quando o s4 for h ou se ele for o i a mesma coisa para o s1 se for o i também a gente ativa os dois bits que geram o número 9 joia joia funcionando né bem simples bom o pessoal já está pegando as manhã aí de como programar esse 16 v8 vocês podem encontrar ali alguns aparelhos eletrônicos né microondas alarme eu já vi e portão de de garagem é uma coisa mais para a gente aprender aí ok bom bem simples a gente vai utilizar ele como laboratório aí para nossas funções lógicas espero que o pessoal tenha entendido tenha gostado quem gostou dá um like aí não esqueçam de acionar aí os sininhos galera até a próxima aí tudo de bom para vocês aí valeu APA 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 2000 ESPECIALLY Legenda Adriana Zanotto